Bom, aconteceu hoje a reunião de conciliação sobre o atraso nas obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Em fevereiro, a Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, entrou com uma ação judicial contra a empresa responsável e a NTT. A obra, que segue sem um cronograma definido, deve ser entregue agora, só no final de 2022. Uma audiência truncada, de aproximadamente duas horas, e que teoricamente terminou sem um acordo, de fato, estabelecido entre as partes. Isso porque um quase acordo havia sido conversado na reunião preparatória, um dia antes na sede do MPF. Mas a concessionária pediu um prazo para analisar tecnicamente todos os pontos. Entre prazos e obrigações estabelecidos em audiência, estão... Até 21 de novembro de 2019, prazo para que a NTT publique no Diário Oficial da União a revisão extraordinária do contrato relativo às obras do contorno. A concessionária tem 36 meses para a conclusão do trecho sul, a contar da publicação no Diário Oficial da União. Prazo de 30 dias para que a NTT conclua a análise do túnel 4, em Biguaçu, e autorize-se cumprir os requisitos. Prazo de até 36 meses para a conclusão das obras do mesmo túnel. E os demais trechos seguem o cronograma. Ou seja, a expectativa é de que a obra completa do contorno viário seja entregue até novembro de 2022. A audiência foi produtiva na medida em que nós já deixamos registrados no processo quais são os compromissos em relação ao prazo. É frustrante o fato de não ter sido terminado o acordo hoje. Dia 21 de novembro haverá o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, com base nos projetos que foram entregues. E aí contaria, sim, os prazos de 36 meses. Eu saí muito entristecido da reunião hoje, porque nós estávamos muito adiantados de um possível acordo para que pudéssemos ter fim a todo esse embrólio. E diante disso, o que aconteceu? Aconteceu, perdemos uma oportunidade ímpar. Mas o que eu fico feliz e satisfeito, que foi decidido hoje, que a NTT tem cinco dias úteis com uma multa diária de 100 mil reais para que apresente. Se a terceira faixa, o asfaltamento do acostamento, é urgência ou não é? O processo agora segue suspenso, num prazo de 45 dias. Também ficou acordada entre as partes uma nova reunião na sede do MPF para o dia 27 de maio. Dessa vez, com um acordo já detalhado e analisado pela concessionária.